Não tem uma força de apoio ao Leite ou uma força de defesa ao Leite nas redes sociais. Tem na imprensa. Roberta, estão batendo tanto no Eduardo Leite nas redes sociais que ele já pode se chamar de Eduardo Chantilly. É um bolsonarista. Limpinho, mas é. No capitalismo, você compra qualquer opinião, você compra qualquer versão da história que você quiser, se você tiver o dinheiro suficiente. O capitalismo gosta de catástrofes. Ele não para quando as catástrofes vão aparecendo. Ele acelera o seu processo. O Brasil tem estruturas tributárias absurdas que só dão vantagem para quem está no andar de cima. Você tem empresa que não paga imposto, você tem operação financeira, o cara ganha dinheiro com a bunda na cadeira só jogando dinheiro no mercado financeiro, não faz nada e não paga imposto em cima disso. Está solto o homem que disse estou preparado para matar ou morrer. Esse aqui é o senhor Jorge Washington, empresário bolsonarista de 54 anos, então tinha 54 anos, que planejava explodir o aeroporto de Brasília. O bolsonarismo mata. Essa é a comprovação científica de que o bolsonarismo mata. O Papa Jato é apenas a reedição do princípio falso moralista que vige no nosso país desde os anos 1930. Há crimes de corrupção, de peculato, de organização criminosa, e ele cita os nomes, Moro, Deltan, Gabriela Hart e outros procuradores. Para mim é o maior escândalo da história do Poder Judiciário. Juliano, achei o ministro Fernando Haddad no grau, para dizer o mínimo, no grau. Tem uma incapacidade cognitiva da maior parte dos parlamentares de entender o óbvio. Há ali um caldo de deficiência cognitiva muito sério. Eu tinha outras agendas, o que é mais importante do que isso? Acabou, as agendas dele molharam todas na chuva. Exatamente. Estão ilegíveis. Eu também me dou umas chicotadas de manhã e leio cada coisa que vocês nem imaginam. Boatis, que é um instituto calvo, liberta. Também. Careca, liberta. Você tem um colorado aqui para fazer um contraponto ao seu gremismo. Eu gosto de falar e de ouvir, né? Então é um papo que a gente vai ter. Conversa com o Chico Pinheiro.